Eu tô numa loja que eu adoro. Aliás, essa loja já virou referência para aquelas mulheres que gostam de variedade, bom preço, é no centro da cidade, com estacionamento na porta. Gente, é tudo de bom, né? Eu tô falando da Amite. A Amite hoje entra numa promoção com um cantinho permanente de coisas que você pode vir aqui o tempo inteiro e garimpar, né, Dani? O tempo todo vai ter promoção aqui na loja. É o cantinho da promoção, então alguma coisinha na promoção sempre vai ter. São ótimas oportunidades porque nós, mulheres, que trabalhamos muito, ou nós, mulheres, que tomamos muito café com as nossas amigas, temos sempre que estar de roupa nova, porque roupa nova é lei para mulher, gente, não é? Com autoestima, né? É tão bom. Quando em autoestima, nós temos aqui hoje uma convidada muito especial, que é a Camille. A Camille, ela tem um título, né, Camille? Vem cá. Qual é o seu título, Camille? Eu sou Miss Joinville Plus Size. Olha só, e é uma linda, né, Dani? Sabe que também eu tô falando de referência, porque a Amite também já tem como referência o Plus Size. Tem, a gente tá conseguindo atrair esse público. Eles tão falando muito bem das peças, tão gostando bastante. Você achou fácil peça pra ti? Achei várias. O difícil é escolher qual eu vou querer. Estão todas lindas. Bom, bom. Todas maravilhosas, vestem bem, confortável. Roupas que deixam a gente se sentindo mais jovem. E também, gente, a cor, né? Eu acho que cor é uma coisa que ilumina. E a Amite tem essa característica. Você notou isso, Nazará? Eu notei. Tem várias cores. Essa aqui agora, esse amarelo, que tá lindo. E pra o Plus Size, que às vezes a gente vai na loja e só tem preto, branco, aqui tu encontra várias cores pra brilhar. E a Camille também tem uma pegada, assim, de solidariedade, de trabalhar o outro lado do seu eu, né? Que eu acho muito legal, que faz parte desse show. Voltando pra moda, Dani, o que tem na loja de especial pra aquelas mulheres que precisam de muita variedade? Olha, a gente tá trazendo umas peças, assim, maravilhosas da Missima, que, inclusive, a Aninha vai mostrar um pouquinho pra vocês. Porque, assim, o corte é, assim, incrível. O tecido, o caimento. Então, pra quem valoriza, né? Um tecido, um corte maravilhoso, a Missima é incrível. É mesmo? Quais outras marcas que você trabalha? Aí tem a sacada. Da sacada veio também muita coisa linda. O corte da sacada, a modelagem é, assim, incrível. Sempre vem maravilhoso. E outras peças, né? A Predilex também, que é uma marca Plus Size, que elas amam. Então, a gente tá com bastante variedade e com bastante tendência aqui na loja mesmo. Bom, hoje a nossa matéria vai ser cheia de participações especiais. Ela é Aninha. Essa menina tem quase 40 mil seguidores de Instagram. Porque ela era e é ainda referência como blogueira de moda lá em Brasília. E, pra nossa alegria, ela veio pra Joinville e eu a descobri. Ai, que delícia! Eu adoro, gente. Sabe a pessoa feliz? Ela é autoastral, né? É. É muito legal. Muito legal. Vem cá, Aninha. Nossa, olha esse look maravilhoso. Não, gente. O que é isso, Aninha? Que delícia! Amit, né? É uma loja incrível. Advogadas de Joinville. Achei a loja. É aqui. Quem disse que advogada só precisa de ficar de terninho, taê, saia lápis, camisa? Aqui tem variedade. Pode acreditar. Parabéns, Dani. Olha só que legal. A Aninha tá falando de advogadas porque ela é uma advogada. E ela faz um lado do direito que é muito legal, que é o direito da moda, que depois a gente já... Isso é outro papo. Me fala desse look, Dani. Bom, esse é um dos looks que eu comentei da Missima. Olha esse caimento. Nossa! Essa peça, assim, maravilhosa. Ela é legal porque ela é toda ampla. E o legal dela é que ela marca a cintura. Então, a fina, a longa, isso é muito interessante. Além do que ela é monocromática, ou seja, é uma cor só. Então, isso também é muito interessante para quem quer um alongamento na silhueta. Então, ela combina com um sapato nude, o que deixa mais elegante ainda. E tá maravilhosa, né? É um crepe. Crepe, né? Porque os tecidos da Missima, eles são bem nobres, né? Sim, são. Todos. São bem sofisticados, assim. Você vê até no toque dele, né? Que é um crepe, assim, incrível. O que você achou da modelagem? Maravilhoso. Fluído. É formal, mas é um formal moderno, entendeu? Dá muito bem para encarar uma audiência, porque o ambiente do direito é formal, né? E a Missima é tudo, né? Eu adoro a Missima. Corta bem, né, gente? Porque, bom, eu sou alucinada por verde. Você ficou muito bem de verde, hein? Ah, eu tenho também. Sou consultora de imagem e estilo. Eu sei a minha cor, o que me favorece. Então, sou espertinha, sou espertinha. Escolhi uma cor que me favorece. Que legal, olha só. Obrigada, querida. Ô, Dani, e agora para o inverno, porque esse inverno está meio estranho, né? Está demorando, mas estão falando que ele vem, né? Mas, assim, olha, mesmo que ele não venha, eu acho que essas peças pesadas, elas já nem cabem mais no nosso armário, né? É, acaba que, assim, aqui a gente não tem esse frio todo, né? Para essas peças tão pesadas. O ideal é conseguir uma peça que você consiga tanto usar num dia que está mais frio, quanto num dia que não está tão... Como, por exemplo, aquele macacão Daninha, né? Bom, gente, é isso aí. Todas essas imagens, desses looks que vocês estão vendo, estão à sua disposição aqui na Amite. Fica no Espaço Comercial Lages. E o que eu mais gosto dessa loja é que ela tem cor. Tem. Você entra na loja, você vê cor. Isso é muito bom, Dani. Isso é maravilhoso. Você que faz tudo? Todas as compras? Eu que faço todas as compras. Pessoalmente? Sim, sim. Também? Mas eu tenho assessoria das clientes, né? Aquelas que me falam o que elas querem e a gente busca, então... Legal. Olha, uma das coisas bem importantes também da gente falar nessa matéria é que a Amite, ela vai até você. Então, se você não tem esse tempo de vir até a loja, ou se você trabalha o dia todo, gente, a Dani leva ou entrega para você. Para isso, a pessoa tem que vir na loja para você conhecer, né, Dani? É, o primeiro contato é interessante, né? A pessoa vir, preencher ali uma fichinha, coisa rápida, e aí a gente leva. E, assim, o mais legal é que não tem compromisso nenhum. A pessoa não é obrigada a ficar com nada, né? Então, ela vai, se ela se sentir bem, se ela gostar da peça, muito bom, mas também se não gostar, não for exatamente o que ela quer, de repente, numa próxima ocasião, né, a gente acerta. Claro. E, assim, né, gente? Vem até a loja porque é importante que ela veja o teu estilo, que ela veja a tua numeração, porque daí, quando as peças chegam na loja, e tem muito isso, né, desse atendimento personalizado, a pessoa já vê, já fala, opa, essa peça ia ficar legal para tal pessoa. Acontece demais isso. Quando a gente vai fazer as compras, a gente já pensa, ai, olha, esse aqui é a cara da cliente. Então, de atrás, pensando na pessoa, isso é bem legal. Legal. Olha só, a Dani fica na loja, mas a Virgínia também está sempre aqui. As duas são maravilhosas, queridas, educadíssimas. Vem tomar um café aqui na Amite. Obrigada, Dani. Obrigada a você, Fábio. Obrigada, Dani.